Olá, como já puderam ver pelo título, isto, o Carnaval, chegou aqui ao canal. E hoje eu vou-vos dizer o que é que eu vou tentar ler para a Carnaval Atone. Ah pá, isto não dá, estes óculos não dá. Desculpa. Estes dois óculos é demais. Eu disse-me que mascaraba, não disse? Primeiro desafio. Ler um livro cuja ação se passe no país de origem do teu nome. O meu nome é Mafalda e o meu nome significa força da batalha, guerreira forte e tem origem germânica. Porque é uma derivação do nome Matilde. Ora, se eu levar as coisas mesmo à letra tem que ser um livro que se passe na Alemanha. E eu pensar que o Carnaval Atone ia ler coisas assim, divertidas, com samba, salero, não. Sai-me a Alemanha. Portanto, um livro que eu não consegui ler em janeiro para o projeto de Dora do Hall 72, eu vou tentar ler agora nas próximas semanas. que é o Fatherland, do Robert Harris. É um livro de ficção. A Alemanha ganhou a Segunda Guerra Mundial e o Hitler vai fazer 75 anos. Mas depois alguém morre. E é só isto que sai sobre o livro. Percei-me que era uma abordagem interessante. E não é nada que o Carnaval é um livro que parece ser um bocado mais para sério. E quando comprei o livro eu não me percebi que ele era dourado. Agora já tenho um livro dourado e um livro frateado na minha estante. Não. Enfim. Se eu quiser fazer batota, que eu não sei, mas se eu quiser fazer batota, posso sempre ler um livro que seja de um país... Eu acho que este é sueco, este livro. Não interessa, é um país nórdico. Porque as línguas deles têm inspiração germânica ou têm uma componente germânica. Se eu quiser fazer batota, posso ler o The Preacher, da Camilla Lackberg. Que é um bocadinho mais... Eu ia dizer que era um bocadinho mais leve, mas este é um livro de crime. A minha noção de leve é um bocado estranha, mas pronto. O Carnaval são três dias e o livro que é obrigatório para ler é Ratos e Homens, do Steinbeck, que é uma das obras que está neste livro. Ele tem vários. Aqui são as novelas mais pequenas que o Steinbeck escreveu. Já tenho aqui marcado onde é que começa e onde é que acaba o Of Men and Mies. Pronto. Eu vou tentar. Não prometo. Não estou com vontade de ler Steinbeck, por acaso. Mas a outra opção era ler Coraline. Eu já li Coraline. A terceira opção era ler outro livro do Neil Gaiman, que eu não tenho. Mas se a Zé Batata valer, banda desenhada, A Terra do Sonho, que é o terceiro volume do Sandman, é do Neil Gaiman, portanto não conta. Não? Terceiro desafio. Um livro que te faça lembrar o Carnaval. Terry Pratchett. Não só porque as capas dos livros dele são extremamente coloridas, mas porque são livros que estão recheados de humor, sátira e costumam ser super divertidos. Este é o terceiro volume, que é o Equal Rights. E, finalmente, vamos ter as bruxas à mistura, porque é o primeiro livro da série das bruxas. O quarto desafio é escolher entre 3 a 5 livros e com as cartas descobrir qual... Portanto, distribuir 5 cartas pelos livros, ou 3, concedendo a quantidade de livros que decidimos, e descobrir qual deles tem o Joker. Mas aqui eu vou fazer Batata. Por quê? Eu estou a ler 3 livros muito grandes neste momento e, obviamente, que estes... 1, 2, 3, 4... Destes 5 livros que mostrei, não os vou conseguir ler todos. Por isso mesmo, irei contar para este quarto desafio qualquer um dos livros que eu esteja a ler e que conseguir acabar nestas duas semanas. Ou então, não conto nenhum. É esta a minha tibiar. Já leram algum destes livros. Gostam da minha píroca corda rosa. E... Boa Carnaval Atónio! Tchau! Tchau!